Fala rapaziada, mano, começando mais um videozão insano aqui no canal Tava com saudade, né meu parceiro, do Sharkzinho e dos Piratas Pois é rapaziada, tamo de volta, tamo na área E hoje é pra fazer história, isso mesmo meu parceiro Então mano, já tá ligado, mano, já fica confortável aí, deitadinho em algum lugar Ou sentadinho, bonitinho, pega alguma coisa pra você comer, alguma coisa pra você tomar Porque mano, na moralzinho, o video vai tá insano hoje Mano, insano, não tem como, não tem mais como definir, senão insano rapaziada O video vai tá incrivelmente incrível E mano, o que que pega rapaziada, cê tá ligado que a fruta da Kitsune tá chegando aí no Blox Foods Aí cê fala, Sharkzinho, por que que cê tá falando que cê vai enfrentar a fruta da Kitsune Sendo que cê tá falando que ela ainda vai chegar, não tô te entendendo Calma jovem gafanhoto, calma que eu vou te explicar Seguinte rapaziada, o Hippie Indra vazou várias coisas da Kitsune Vazou o modelo dela transformado completo, o modo híbrido, alguns ataques Mas isso cê já tão cansado de saber, porque todo mundo tá falando rapaziada E uma coisa que ele mostrou, que eu achei muito da hora mano, que eu vou colocar na tela pra vocês É que literalmente a Kitsune vai custar mais, isso mesmo, não menos, mais que a Leopard E pra quem não sabe meu parceiro, a Leopard, cadê, cadê, cadê É a fruta mais forte do jogo, exatamente mano Então a Kitsune, ela vai ser mais forte que a Leopard Mano, essa fruta vai tá absurdamente absurda E a gente precisa tá preparado pra ela, por quê né rapaziada Se vocês não sabem mano, esse ataque é muito legal velho Esse aqui também, olha eu voando Ó, zoom, deixa o likezão, deixa o likezão, deixa o likezão Vamos beijar frio rapaziada A Skiki pega minha tropa, a Kitsune mano A gente vai provavelmente enfrentar um servidor inteiro de Kitsune Aquele verso 10, então mano, já espera esse tipo de vídeo aí no canal Então mano, a gente vai ter que tá insanamente, insano, forte pra caramba E como ela é a fruta mais forte do jogo, a gente tem que tá garantido E como que a gente vai saber se a gente tá garantido ou não A gente vai montar aquela build forte pra caramba, insanamente insano E aí o que a gente vai fazer tropa? A gente vai enfrentar todas as frutas do jogo hoje, exatamente Blox Street pra vocês que não sabem rapaziada Desde aqui da Rocket até a Leopard tem 37 frutas E hoje a gente vai enfrentar todas elas rapaziada, exatamente isso Aí você fala, Sharkzinho mas você vai enfrentar uma por uma? De início não, por quê? A gente vai começar da Rocket e vai até a Leopard A gente já vai começar aqui enfrentando a espinha, a fumaça, a bomba, a mola, a corte, giro Rocket tudo junto aqui misturado, por quê? São frutas fracas, enfrentar uma por uma, mano, seria muito easy Então eu já juntei as 7 frutas, tá ligado? A galera tá bem aqui ó, tá vendo aquela galera ali? É lá do nosso Zap Zap, rapaziada, exatamente meu parceiro E o que que pega tropa? A gente vai enfrentar todo mundo aí ao mesmo tempo, mano Todo mundo com um pontinho de fruta E aí depois que a gente tiver derrotado toda essa galera aqui A gente vai pras próximas frutas Chama, Falcon, Gelareia Até a gente começar a chegar em quê rapaziada? Em Mamute, mano Dog, Veneno, Spirit Dragão e Leopard Exatamente, rapaziada A gente literalmente vai enfrentar todas as frutas do jogo hoje, mano E vamos ver se a gente tá preparado pra enfrentar a fruta da Kitsune Então, mano, vem comigo nessa batalha E vambora Deixa o likezão, se inscreve no canal E partiu, rapaziada E que comece essa batalha Uh, epa, pera um pouquinho, meu nobre Antes da gente continuar nesse videozinho insano Deixa eu te fazer uma pergunta Tá afim de ganhar Robux? Exatamente, meu parceiro Afim de ganhar aquele Robuxzinho insano Pô, tá querendo garantir uma Game Pass? Mano, a Kitsune vai chegar Tu vai querer comprar ela permanente, não vai não, rapaziada? Mano, seguinte Robux Palace Exatamente, meu nobre Simplesmente, só de você entrar no servidor E convidar seis pessoas Que é praticamente nada Você já ganha uma Game Pass Praticamente, meu parceiro Tá muito de boa Aí você fala Sharkzinho, mas eu tô afim de garantir os Robux aí, meu parceiro Como é que faz? O preço é bom? Porque, mano, você tá ligado que no Roblox é muito carinho, rapaziada E, mano, olha esse preço, tá ligado? Mano, tá tudo em conta demais, rapaziada Literalmente, mano Eu acho que é menos do que a metade do preço que você pagaria no Roblox, tá ligado? Então, mano, tá bom demais Mas, Sharkzinho, eu tô querendo pegar outra fruta permanente Tem? Tem, meu parceiro Aparecendo aí na tela pra vocês Sharkzinho, eu quero Game Pass Qual que é o preço? Tá aí o preço aí pra vocês, rapaziada Vai que você, tipo assim, não tem muito amigo pra chamar E você quer mesmo garantir a sua Então tá tudo aí, rapaziada Já entra lá em ensinamento santo Já prepara aí, mano Pra quando chegar a Kitsune Você tá pegando ela permanente Baratinha demais, meu parceiro Link vai estar aí nos comentários fixados Passa lá, minha tropa E, bom, rapaziada A galera tá reunida aqui, mano Que nem eu falei pra vocês A gente vai começar enfrentando as primeiras 7 frutas mais fraquinhas do jogo, tá ligado? A gente tem aqui, ó Bomb, giro Gorte Deixa eu ver Rocket Que era a antiga aquilo Espinho, fumaça E mola, mano E a gente não vai brincar, rapaziada Porque tem 37 frutas pela frente Então, mano Quanto mais rápido a gente acabar com essa galera aqui Mais rápido a gente vai pras outras frutas, tá ligado? Que vai cada vez ficando mais difícil Então, mano É sem dó hoje, rapaziada Vamos colocar aqui a nossa Rumble E, mano Eu acho que eu vou botar a ponta em Gun Porque, mano Se liga nisso aqui, minha tropa CDK amaldiçoada E Sou Gita amaldiçoada, rapaziada Exatamente, minha tropa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 As 7 frutinhas mais fracas do jogo, rapaziada E a gente vai enfrentar com tudo, mano Vamos passar o rodo rapidinho Cada um aí Só tem uma vida também Que nem eu, rapaziada Então, mano Vamos com tudo Vem com tudo Valendo, né, rapaziada Ih, já entendeu, rapaziada Tão vindo tudo, tudo Mano O ruim que eles estão com as frutinhas fracas, mano Então vamos pegar ligeiro aqui Mano Eu só vou conseguir pegar, rapaziada O choco, mano Opa Calmou, calmou, calmou Lembrando que eu tô com um ponto de coisa, rapaziada Então vamos pegar aqui de novo Ué, não Passei direto, mano Não entendi agora Calma Calmou, calmou Deixa abaixar um pouco no choco Pra me ver Eu vou usar tudo, rapaziada Pera Ó, errei Opa, aqui em cá Mano Cara, cara Que se engorra aqui Sai fora, tropa Mano, vamos fazer o combo completo Vamos jogar Isso, mano Ataque aleatório, não Porque os caras estão com a frutinha ruim, mano É só fazer o combo bonitinho neles Que eles vão de edge Ó, quer ver Ó, os caras, amigo Ó Ó Esse aqui já vai Direto Ih, pegaram um ataque Um Já foi, rapaziada Não sei Dois No clique da sua vida Que eu tô com o ponto de desligar, rapaziada Ó, passei direto Não tem problema Mano Essa super é muito ruim, rapaziada Não sei como Felizmente aí, ó Ó Ué Acho que não dava pra pegar assim Beleza Ó, vamos pegar aqui Rodou Ah, mano Era um Era um Como é que é o nome? Cara da Calma Uma borracha Ah, não Dei borracha não Falei errado Pera aí Calma aí Pegamos aqui Opa Vem a cá E já foi mais um, rapaziada Não tem problema Não tem problema não, velho Calma Vai devagar aqui Opa Um outro aqui agora Pegamos aqui Opa Calvou, rapaziada E mais três, mano Mais três Muito boa Muito tranquilo Opa, calvou, rapaziada Só mais dois Ah, mano Esse daqui é a corte, rapaziada Por isso que você tá pegando ataseado Não tô conseguindo acertar os ataques nele, mano A chopp, rapaziada A chopp, mano Ó o clique da sua vida Boa Mano A chopp é muito brava, rapaziada Sobreveu por último Porque literalmente não pega a coisa nela Ó, vamos fazer aqui Não pega Ué Não pega nada, mano Ah, não Aí não Só o clique de jogar aqui Mano O cara Não vai de F, rapaziada Aê Agora foi GG, rapaziada As primeiras frutas foram derrotadas com sucesso Eu vou tirar esse ponto engan Que eu não tô gostando nem um pouco Eu errei um monte de ataque, rapaziada Mas lembrando que essa aqui é a minha primeira do dia Então o cubo não tá em dia ainda, tá ligado? E bom, rapaziada, mano Tá de noitezinha ainda Mas a gente já vai começar a próxima fase Porque, mano, são 37 frutas Não dá pra esperar ficar toda hora de dia Eu ficar dando chute down no cerco Tá todo mundo aqui, mano Flame, Dark, Ice, Diamante, Areia e Falcon, rapaziada Vamos enfrentar todas essas frutas misturadas ao mesmo tempo E agora eu vou tentar ir com a sensibilidade mais insana aqui, rapaziada Porque, mano Eu tava muito ruim nesse primeiro round, mano Ainda bem que as frutas eram fracas E eu não fui de GF Mas agora, literalmente, todas as frutas ali tem stun E é ponto em fruta, mano Então, mano, tipo assim Se eu for pegando o stun da Flame Com o stun da Ice Com o stun da Areia Eu vou estar preso tomando ataque de todo mundo, mano Então vai estar muito difícil, tá ligado? Então já vamos começar aqui Insanamente insano, rapaziada E vambora, rapaziada Bora, 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 bora Os caras já estão vindo, rapaziada Mano, aqui não tem dó, tá ligado? Aqui se precisa, a gente paga Nossa senhora, mano Acalmou Ó, já vamos começar aqui Espera A gente pega um aqui Boa, pegamos Ó, já Tá vendo, mano? A gente já tomou um ataque Nossa, rapaziada Acalmou Acalmou, acalmou Vamos ver se a gente pega um Será que acertou? Acertou, boa Acabou Brudamos Meu Deus, calmou Opa, vou virar já a bebata aqui Insanamente insano, rapaziada Mano, eu quero acabar rápido com essas batalhas, rapaziada Acabar ligeiro, ligeiro, ligeiro Pra gente ir aí pro próximo nível Que vai ficar muito mais difícil, mano Acalmou Levamos um, levamos um Levamos primeiro Show de bola Agora, calmou Vamos ver se a gente pega aqui Mano, vamos levar o Ice Ligeiro porque a gente consegue pisar no chão, mano Ó, o Ice 2 tá aqui, ó Opa, não Um deu mole Meu Deus, rapaziada Calma Calma Eu não vou cair, não vai nem É quase que eu caí na Ice, tropa Fazer aqui Vamos jogar aqui Boa Peguei outro Peguei outro Boa, GG Meu Deus, rapaziada Meu Deus Mano, eu passei literalmente dois ataques do lado do cara E errei tudo Opa, vamos pegar aqui Boa Peguei o próximo O Falcon tá com o ataque desligado, rapaziada Não bota o pé Bum Levei Show, não tem problema Meu Deus Calmou, calmou Ih, mano Calmou Opa O Darkman tá com o ataque dele ali Vou pegar o último aqui Pera, pera, pera Não foge não Não foge, não fuja Caraca, o cara tá conseguindo fugir, tropa Ih, não Esse aqui você não foge Mano, eu tenho quase certeza que o Falcon tá com o ataque desligado, quer ver Tá, não, tá, não, tá, não Ele ligou, rapaz Mas naquela hora eu tenho certeza que ele tava, tropa Certeza, mano Porque uma hora desse ele não estaria vivo Literalmente a pior fruta que é dele Ó, vamos pegar ele aqui Fazer um Q aqui Vou pegar o outro de novo Poxa, dá uma lagadinha estranha, tropa Que isso? Pois é, mano Eu acho que sim Vou dar uma lagada, rapaziada Mano, terminar de matar ele no Clique? Ah, tá bom Terminar de matar ele no Clique da sua vida Que bom, rapaziada Conseguimos, mano Passar aqui pelo mais ou menos Segundo nível Que a gente pode chamar E, mano Tá ficando um pouquinho mais difícil Agora vai vir Luz Borracha Barreira Ghost Magma E terremoto, mano Essas seis frutas que a gente vai enfrentar agora, tropa Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada Mano, eu vou tentar reunir essa galera aqui E já volto com vocês, metropinsana Bom, rapaziada, mano Agora a gente vai pro próximo nível Lembrando que tá ficando cada vez mais insano E mais difícil Literalmente Vai ter uma hora que a gente vai enfrentar todas essas frutas aqui Misturadas Meu parceiro Eu parto com o Drago Mas, mano Daqui a pouco vai chegar lá Agora a gente vai pro próximo desanil Desanil Mano, eu tô até confundindo o que eu tô falando Já tá tarde da noite aqui Eu tô gravando um videozão insano pra vocês Então já deixa o likezão insano aí também, rapaziada Ó Light Borracha Barreira Ghost Magma E terremoto, mano A gente vai enfrentar essas 6 frutas agora Tudo misturada, mano Então bora com tudo, rapaziada Deixa eu liberar aqui Vem com tudo Vambora, rapaziada, mano Bora A galera já tá vindo ali, eu acho, hein Já vieram Já vieram Insanamente insano Mano Agora é pra tá filhoso Ó Vamos começar aqui Meu Deus Deu uma lagartinha Não tem problema Meu Deus Acuí aqui, acuí aqui Não, não, não Quebrou mal aqui Então vou, vamos devagarzinho Deixa eu abaixar meu microfone aqui, rapaziada Pra enviar a tela direito Meu microfone fica literalmente na frente das coisas, mano Vou pegar o aqui, ó Vou cobrir Ó, vou cobrir aqui Ué, eu quero conseguir sair, mano Aqui não Finalzinho Vamos virar bem, quatro bloco também Vira bem, quatro bloco também Aqui a gente acaba Com o esquema que é nosso Ó Vou pegar o aqui agora Nossa, levamos Levamos, pô Eu acho que ela tava lagando Só pra mim, mano Vamos botar pra lascar aqui agora, mano Eu acho que tava lagando Só pra mim Eu ia treinar a cavalo Rapidinho com ele Por isso que eu tava Fumando esses danos aí Sem querer Opa Vocês acham o que, meu passado? Vocês estavam conseguindo vencer, rapaz Logo eu, resfriado, chequezinho Me dá 40k de dano Mano Os caras, eu acho que tá ficando feliz, rapaz Como falei, tipo assim Tá valendo o que se derrotar, né, mano Por que que tem um Ice Heroes aqui no meio? Não tô entendendo Opa, vem cá Eu dei mais dois Calvou, calvou Perou, perou Opa, ligou o Rakim Hum, inteligente Mano, só tem mais dois, rapaziada Boa Vou acertar o ataque aqui Boa Não consigo escapar Toma essa Rapaz, eu enfrentei logo a Kaijão E vocês viram, rapaziada Num vídeo aí Se eu for, por exemplo, magma Usa qualquer Vai ter o melhor usuário Que magma tem do Bloxfrut, rapaz Opa, vem cá Bum Já pegou aqui, rapaziada Chegê demais, mano Levei todas as frutas, mano Conseguimos Agora a gente quer pro próximo desafio Que é basicamente, mano Vai ficar mais difícil Agora a gente vai enfrentar Buda Love Spider Son Fênix E Portal Vambora nessa Seguinte, mano Eu acho que agora vai ficar muito difícil Na moral mesmo, rapaziada Ó Rumble Imagina aqui Um V da Rumble Com a Mamute transformada Atacando um monte de ataque Com a Gra... Gravidade Pegou a visão Uma gravidade Isso mesmo Com a Blizzard Com a Pata E com a Dog Rapaziada Tem condição, mano Isso daqui Isso aqui vai tá... Mano Imagina um V aqui da Dog O cara me pega no V da Dog Toma um V da... Da... Da Blizzard Junto com um V da Rumble Já era, mano Já era Literalmente, rapaziada Não tem o que fazer, mano Mas vamos ver se a gente consegue sobreviver, rapaziada E bora, rapaziada Começou com tudo aqui, mano Bora ver, bora ver Os minions já tão vindo Não, não, não Esse ataque não Nossa senhora, rapaziada Eu achei que eu já ia tomar esse ataque, véi Mano A play agora Eu acertei isso aqui Não, acertei boa Achei que acertei todo mundo, mano Calma Pegar o Mamute que ele tá exposto Meu Deus A Blizzard, a Blizzard A gente cancelou o ataque Ó Meu Deus Quase que eu tomo O negócio, rapaziada Mano Tem que virar V4 Ih, mano Tem que ligar a setar Meu Deus Meu Deus Não, não, não Dogue não Dogue não Dogue não Dogue não Não, não Dogue não 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 deu, rapaziada Entancável Eu gastei a raça antes Aquela hora, mano Entancável Agora eu vou jogar um pouquinho mais sério Vamos ver se a galera Dá essa conta de novo Porque eu Mano, eu dei mole ali na raça, velho Na moral, né Era pra ter usado a raça Eu usei a raça sem nada, tá ligado Só cliquei errado Valendo Mano, bora Bora de novo aqui, troca Bora de novo aqui Bora de novo aqui, mano Bora, bora, bora Acho que o cara se ligou já Beleza, show de bola A galera se ligou Boa Boa, 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 boa Boa, mano Deu muito ataque Mano, muito dano Muito dano GG, rapaziada V4 Agora já era Agora já era Ó Vou pegar um aqui Não Opa Tá, tá Me agachar Me agachar Meu Deus, mano Olha isso Mano Vem Literalmente, mano Se o Doug pegar Olha o dano que ele dá, rapaziada É muita coisa, mano Levamos um Levamos um Ele recuperou uma vida Boa Mano, provavelmente eu levei um fugitor, rapaziada Que é o que tava de gravidade ali Fica uma fugitora não, né Opa Fica mamute Levei o mamute Boa Mano Pronto Agora a gente só precisa levar o Doug Pra que o Doug aqui Tô fazendo um pai de Cristo, mano Nossa, não Eu não sei nem o que é isso Meu Deus Calvou, calvou Pera, 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 rapaziada Mano Aqui eu tô mais focado Cês tão vendo, né Troca Não dei aquele molezinho Ai, meu Deus Mano Aí vocês me perguntam Por que que eu não vou ver essas 10 lambos, mano Por causa disso aí, mano Se eu tomar terra dentro desse aí Caba e eu corro parado, tá ligado Não tem nem pra onde escapar Peguei, peguei Boa Peguei aqui 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 E aqui Boa Bora, rapaziada Mano, ó Tem mais os carinha ali Calma Boa Aqui, joga o Santeca aqui O que eu vou ver aqui Não Opa, tem raça Tem raça Tem raça Tem raça Tem raça, tem raça Tem raça, tem raça Tem raça Tem raça, mano Meu Deus do céu Acabou E a gente liga o Haki Não, nem liga o Haki Nem liga o Haki Não, gente vai ligar o Haki agora Boa Mano, tamo jogando o Cé Tamo jogando o Cé Tamo jogando o Cé Rapaziada Calma Meu Deus, não Não, não, não Meu Deus Calma Não, meu Deus do céu Rapaziada, hein Não Liga o Haki Boa Calma, calma 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 Eu vi o Dug Você que deu muito dano Era Ué, mano Por que eu não consegui Sertar esse ataque? Não tem aqui, não Levei o Dug Levei o Dug Eu combinei ele Calma Boa Curou aqui Ela tá de chacera Boa Acertando um ataque aqui Nele antes Rodou aqui na CDK Chegou ele aqui GG, rapaziada Só falta um, mano Mano, a gente focada É outra parada, velho Não tem que estar prestando O que a gente tá fazendo, né E o Speed F Speed F Não metou Mano, vamos tentar levar ele no clique Vamos tentar levar ele no clique No clique, no clique Boa Mano, esse no clique aqui Só foi pra falar que É eu que tô aqui O Sharkzinho, rapaziada Focadão Não teve como Não deu pra eles Mas, mano Não vou tirar o mérito, né, rapaziada Usei a rasta na hora errada Na hora que precisou Não tinha como tancar todo aquele dano Então, mano Vamos dar só uma futinha Pro cara que precisa fazer essa boa, rapaziada E bom, rapaziada Por incrível que pareça A gente chegou no final desse desafio Eu já tô sem voz São 4 horas direto de gravação aqui, mano Vocês estão assistindo um pequeno pedacinho, mano Agora a gente vai enfrentar aqui, rapaziada Pega a visão Só pra vocês terem uma ideia Do tamanho da brincadeira, mano Ó Spirit Dragon Venom Shadow E domínio As 6 frutas mais poderosas do Block Street Tenha dó de mim E vambora, né, rapaziada É Se transforma E vem Com tudo Valendo E vambora, rapaziada Começou, mano Vamos jogar um ataquezinho aqui Pra ver se eles vêm Ó Mano Já foi, rapaziada Meu Deus do céu, velho Isso Meu amigo Mano Eu acho que vou começar Oh, o Drago deu mole O Drago deu mole O Drago deu mole Sem querer Mano Opa, calma Meu Deus Meu Deus Pera Vamos jogar um Um Boa Boa Deu uma lagadinha aqui Não mantém problema Deve ser violão Que não tava metendo Um monte de transformação Acabou O jogo aqui Pera Não peguei Não peguei ninguém Peguei aqui Opa Boa 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 E vão virar V4 agora Virei V4 Deu bom Virei V4 Deu bom Nossa Spirit Nossa Spirit Que domínio, mano Vamos ver se a gente acerta ali Boa Estamos Boa Boa Mano Agora deixa eu focar aqui Calma Vamos ver se a gente acerta Não acertou Mano Os caras desvou tudo por haki Rapaziada Vamos jogar o ouvido aqui da Rumble E aqui é por haki deles Boa Agora segura os dois aqui Tudo bom Deu bom Deu bom Boa E ligar a raça Calma Mano Essas aqui são as frutas mais difíceis que tem Oxi Oxi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Rapaziada Caraca, mano Ainda bem que a galera não precisou focar em mim, velho Olha o Drago que tava segurando o ataque Opa Calma Meu Deus Não Não acredito Meu Deus Caraca O que era que era fazendo Meu Deus Passou Vai que eu fui de F Não foi, não foi boa Fugou, 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 fugou Não, não, não Ai, meu Deus Rapaziada Agora, mano Vai ser aquela hora que eu vou falar de novo, mano Agora eu vou focar Que nem eu falei pra vocês Aquela hora a gente acabou dando mole Agora a gente deu mole de novo Agora eu vou focar com tudo Porque, mano Tipo assim Eu fico uma hora organizando aí o cabuque Desaquecendo, rapaziada Fico frio Agora eu tô quente Agora eu vou com tudo, rapaziada E... Oxi, não, não, não Tá valendo, não Tá valendo, não Ah, agora tá valendo Vamos jogar mais na calma aqui na estratégia Espera, acabou, acabou Toma, que me acertaram no alto Não Espera, opa Tá valendo, rapaziada Bora aqui com tudo Pegou Pegou Boa, boa 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 Meu Deus Não pegaram de novo Peguei Boa, boa, boa Boa Finalizamos um, rapaziada Boa Aqui é quem tem que atrapalhar Ah, não acredito Tomei um ataque Tomei um ataque Mas tá alagado tudo também Ah, mano Deixa eu falar de alguma estratégia da Drago Fazer isso aí mesmo, rapaziada Peguei Puxa, pera Ah, não, mano Sai pra lá com o outro De jeito Levamos o outro Calvou aqui Pegou o outro contra Deve Não vai correr não Cuidado, mano Vamos pegar esse Drago Pegam, pegam Pegam, pegam Pegam o Drago, rapaziada Boa, mano Aí Boa GG Agora, mano Leopardo e contra Mano Sou julgado demais Então Peguei aqui Boa Levamos Só o contra, rapaziada Peguei aqui Boa 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 Mano Olha a velocidade Descarga Pegou ainda Opa, peguei Boa Correu, correu, correu Mas não tem como Eu busquei Insanamente insano Bom, rapaziada Mano Esse foi o videozão Insano de hoje Enfrentamos literalmente Todas as frutas Doblocks Frutes Rapaziada Tudo bem Que depois que a gente Basicamente Estava enfrentando ali As mais difíceis As mais fortes No caso Ficou mais difícil A gente acabou Indo duas vezes de F Nos dois rounds Mais difíceis Basicamente Que a gente enfrentou Mano Nesses níveis todos Mas é aquilo A gente tinha três vidas Para finalizar o desafio E conseguimos finalizar Com chave de ouro Mano Trinta e sete frutas Para a gente ir de F Só duas vezes Mano Tá mais do que bom Né rapaziada Então mano Esse foi o videozão insano Resumindo Eu acredito que a gente Tá pronto sim Para enfrentar 10 kitsune Mas eu não vou mentir Hoje Eu praticamente quase não joguei Eu já não venho jogando Muito há um tempinho Rapaziada Mas eu vou voltar A treinar aí Que nem eu falei Para vocês Nesse último vídeo Que eu fiz Pesas da marinha A marinha me convocou Para ser o marinheiro Mais forte Rapaziada Será que eu vou? E provavelmente Eu vou dar uma treinadinha Começar a subir um balde marinha Eu tô Tipo assim Não tô treinando muito Tá ligado Não tô tão bom Assim Não tô no meu auge Não vou mentir Para vocês Eu tô com o braço cansado Tô meio com sono Mas tô aqui trazendo Um videozão insano Para vocês Tá ligado Entendeu rapaziada Mas bom Vamos vocês Estamos chegando a quase 500k de inscritos Muito obrigado De coração mesmo Talvez até o final do ano A gente consegue Será Não sei Mano É isso basicamente Rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E é basicamente isso Que vem a kitsune Eu tô pronto Para te enfrentar E é isso rapaziada Valeu Assiste outro vídeo Que tá aparecendo na tela Para vocês E é isso mano Manda um vídeo Para algum amiguinho Se estiver assistindo até aqui Comenta aí Kitsune Pode vir com tudo Hashtag Kitsune Vem com tudo E é isso rapaziada Valeu